Palavras não bastam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me torta as costas, me dá um cansaço A maldade o tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir O meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu mudo ao lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, o espelho e o telefone na mão O tanto que eu te queria, eu perto nunca bastava E essa proximidade não dava Eu me perdi no que era real e no que eu inventei Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história, confessa Nem a maldade o tempo consegue me afastar de você Te contei tantos segredos, que já não eram só meus E mais de um velho diário, que nunca me pertenceu Entre palavras notitas, tantas palavras de amor Essa paixão eu tinha e nem o tempo passou E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinha aqui Eu vou ao lado da cama, eu ligo a televisão Olho nos olhos, o espelho e o telefone na minha mão Viu a ramazinha ao vivo Rapaz, esse negócio é bom pra dançar Eu porque eu não danço mais Vem da dança, Igor? Mas tem que botar do mundo é o povo pra dançar Tem que botar, tem que botar pra dançar É o primeiro trio de quatro pessoas que eu vi É o trio aqui, os meninos do músico com a Priscila Bom dia, Priscila Bom dia, primeiramente Bom dia a todos os telespectadores Valeu brindizar você, Lázaro, por esse programa lindo que você está fazendo E dizer que é um prazer Fui o Arrumadinho aqui com você hoje Prazer é todo nosso É esse espaço, a gente sempre diz O espaço pra gente tocar todo tipo de música Pode ser forró das antigas Forró das modernas O importante é que se mostra aqui o trabalho A proposta, Igor, da banda, qual é? É o seguinte A banda aqui, hoje, a banda toca tudo, certo? É forró, é brega, é sertanejo É axé, swingueira, é carnaval O que pedirem vocês tocam Toca tudo, entendeu? Os vocalistas, só a Priscila ou você? É, só nós dois Você e a Priscila Isso Apresenta aí o time Ali é o Zed na percussão e na guitarra nosso amigo Wellington Essa é a banda todinha Essa é a banda, essa é a banda Todinha Ainda falta mais um, é o técnico do som, é o Luiz Técnico do som Tá em casa Deixa eu falar também, essa casa Eu queria que você mostrasse aí, Amanda Aqui nós estamos gravando esse programa Na melhor casa de Teresina hoje Água de chocalho Confortável Um ambiente maravilhoso Climatizado O atendimento perfeito E você já sabe Aqui no Água de chocalho Você tem o melhor evento Mais tranquilo Com muita segurança Uma beleza fantástica aqui E o mais forte aqui Não tem preço alto E é aqui na Nossa Senhora de Fátima Tá até passando aí o endereço pra você ver Água de chocalho A melhor casa de Teresina Tu conhece a Água de chocalho, né? Qualquer dia nós vem tocar aqui Daqui uma vez aqui Daqui uma vez? Já, daqui uma vez aqui já Entendeu? E esta moça aí, onde foi que vocês arranjaram esta moça aí? Ela é paulista, nordestina, ela é da onde? Eu sou pernambucana, mas vim da Teresina pequenininha Sou adotada teresinense Você é pernambucana, vice? Tu nasceu aonde? Em que lugar do Pernambuco? Em Recife Em Recife Ali pela Madalena, ali por onde? Tu nasceu aonde? Eu nasci em Boa Viagem Boa Viagem Não vai mais pra lá não Vai ficar... Vou nada Eu vou ficar em Teresina Não saio nunca mais Fez uma boa viagem pra cá E nunca mais voltou, né? Isso Já tá na banda desde o começo? Não, tô novinha Sou caçulinha Tô há um mês Um mês só Um mês só Uma rapaz Mas canta bem, viu? Muito obrigada Um gogó de ouro Cantou aquela cantiga de sucesso E a gente canta mais uma agora? Vamos ver Porque o domingo é um dia da gente tocar muita música É um dia em que você tem o Nossa Terra Que mostra a nossa cultura Eu quero aproveitar Só um tempo, Igor Eu quero aproveitar pra dizer Dia 5 agora Foi o Dia Nacional Dia Nacional da Cultura E na Fundação Cultural Monsenhor Chaves Que é da Prefeitura Fez uma grande festa Para os 50 anos Desse teatro de arena Esse teatro fantástico Que fica lá no centro da cidade Um teatro Nós levamos os nossos artistas Pra cantar lá E eu queria Que esse programa ficasse dedicado Eu queria até que a Amanda Mostrasse as fotos desse evento Fotos antigas desse teatro Que é muito importante E de meio século de vida Totalmente reformada agora A Prefeitura O Prefeito Trimino Filho Tem muito zelo Por esse teatro E a Fundação Cultural Que coordena diretamente Oferece pra você Ofereceu Nesse dia 5 Uma grande festa Pra população de Teresina Que você vai ver aí Umas fotos Parabéns à Prefeitura Pela manutenção Desse belo teatro Que é o teatro de arena Aí no centro da cidade Voltemos agora Pra cantar Com vocês Vamos lá Vamos ver, Igor O que a gente vai cantar agora? Nossa terra Frio arrumadinho Frio arrumadinho mais gostoso De Teresina Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não foi correspondida Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não foi correspondida Eu sou o Taira Cerezina Meu arrumadinho Você me falava Que me amava E era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer eu não consigo Amei demais você E não fui correspondida E o arrumadinho O arrumadinho mais gostoso Terezina Rocha minha Beleza, beleza, beleza Deixa eu falar de outro parceiro aqui Você sabe que a cidade de Timon Vizinho da cidade aqui do Maranhão Está sofrendo uma grande revolução Está um crescimento muito grande Depois da administração Do nosso querido prefeito Luciano Leitor A cidade está crescendo muito E está num boom imobiliário E para você Adquirir Comprar Ou vender O seu imóvel Aí em Timon Tem uma imobiliária fantástica Que é HN Imobiliária Do meu querido Amigo Neto Muitos loteamentos Estão surgindo aí Muitas construções E o Neto Está aí com o loteamento Lá no Alto Bonito Lá no bairro Júlia Almeida Olha A primeira fase Com 45 casas Na primeira etapa A segunda Com 240 casas Calçamento Água Energia Financiamento Pela Caixa Econômica Pelo Banco do Brasil Financiamento próprio Casas com cozinha Americana Americana Terraço Toda na cerâmica E o Neto facilita Desde o primeiro dia Você entrega a documentação Para comprar ou para vender E o Neto Cuida de tudo Fica aí na Avenida Presidente Médici Em frente A Caixa Econômica Aproveite Esse grande boom imobiliário Que Timon está tendo Esse grande Esse grande sucesso Esse grande desenvolvimento Que Timon está sofrendo Com a administração Do nosso prefeito Luciano E vai lá na HN E compra Ou aluga Ou venda O teu imóvel Doutora Priscila Que legal Essa cantiga Que você cantou aí Muito linda Como é o telefone Para achar vocês? 8812 7069 9455 8048 E 9959 2039 Eu não entendi Esse último Como é? 9959 2039 Nesse telefone Você contrata O trio de quatro Trio Arrumadinho Muito legal O repertório E canta Tudo que você pedir Tudo que a noite pede Tudo que a sua festa pede O trio Arrumadinho Canta pra você Eu só quero agradecer Vocês por terem vindo Aqui com a gente Prazer é todo nosso Esse domingo Ficou mais bonito O nosso programa Com a participação de vocês E voltem sempre Que é a casa de vocês Obrigado Tá bom? A gente vai e volta Domingo que vem Não esqueça Que o nosso programa É um programa Que mostra a nossa gente Nossa terra Mostra o talento Da nossa gente Porque eu amo Esse estado Eu amo minha Teresina E quero trabalhar A vida toda Pra vocês Até domingo que vem E fiquem com O trio Arrumadinho Tchau Tá negando, ué? E tá negando, ué? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita em dinheiro Tanto de carro E sou casada Se você já não me quer Vou arrumar Priscila! Não, não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não admito Pare com isso Saia fora Nem adianta Existe Saia logo E eu não quero Viver com a larga no mundo Não, não quero sair com você Tá pensando que é o quê? Não admito Pare com isso Saia fora Quero compromisso Não tô Afim do seu dinheiro Nem adianta Existe Saia logo E eu não quero Nem ser falada No mundo inteiro Ei, gatinha, amor Vamos sair Que eu quero Me diverte Tá negando, ué? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita em dinheiro Ando de carro E sou casada Se você já não me quer Vou arrumar Ei, gatinha, amor Vamos sair Eu quero Eu quero Medir E tá negando, ué? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou bonita em dinheiro Ando de carro E sou casada Se você já não me quer Vou arrumar Olha aí, Igor Não, não quero Sair com você Tá pensando Que é o quê? Não admito Pare com isso Saia fora Quero compromisso Não tô ouvindo Não tô ouvindo Seu dinheiro Nem adianta Insistir Saia logo E eu não quero Viver falada No mundo Não, não quero Sair com você Tá pensando Eu arrumadinho Eu arrumadinho E eu arrumadinho Opa Domingo Beijo pra vocês Bom dia Tchau 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 Tchau